O Salmo do Dia O Salmo do Dia O Salmo do Dia A quem chamamos de nosso Senhor Jesus Cristo Essa é a maior manifestação da bondade de Deus Do amor de Deus, da misericórdia É a própria bondade em pessoa Realizando obras como Nos libertando do inimigo Curando as nossas feridas Perdoando os nossos pecados O salmista ainda fala De duas outras características Esperadas do Messias Porque os salmos Boa parte deles tem Uma característica de ser profecias Messiânicas que falam Da vinda do Messias Daquele dia em que Deus vai se manifestar E vai trazer a justiça E a salvação Jesus é aquele Que faz com que a justiça Se realize Por meio da sua salvação Jesus assume as nossas culpas Ao morrer na cruz Por nós Por causa dos nossos pecados Para nos dar a salvação Podemos resumir Este grande ato O maior ato de bondade Ele morreu A nossa morte Para nos dar A sua vida E com isso Concluímos Rezando mais uma vez A terceira estrofe Que diz O Senhor nos dará tudo Que é bom E a nossa terra Nos dará suas colheitas A justiça Andará na sua frente E a salvação Há de seguir Os passos seus Amém